E... I... L... Eu aprendi o braile porque eu tinha muita curiosidade de saber como é o braile. E gostei muito quando comecei a fazer as aulas. O braile ajuda a ter acesso à ortografia das palavras, permite um estudo silencioso, uma leitura silenciosa. E ele também traz disciplina. E com a disciplina a gente ensina muitos pacientes que se conquista tudo. É muito legal participar desse processo aí porque vai abrir um novo mundo. Um mundo realmente de conhecimento, de acesso à leitura, de acesso à escrita. É importante a família participar também de todo esse processo, a família também conhecer. Até a aceitação mais, ajudou mais. Em questão de adaptação. Então foi mais tranquilo, porque trabalhou um pouco o psicológico também nossos, né? Eu espalheci minha cabeça. E acredito que daqui por diante eu vou melhorar ainda mais. Quero continuar.